No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os impactos positivos e negativos que envolvem a instalação das usinas eólicas offshore na costa cearense. De acordo com engenheiros da Secretaria Executiva de Desenvolvimento do Ceará, as águas da costa marítima são mais rasas, que é um fator determinante para a instalação de torres fixas no solo marítimo ao invés de torres flutuantes, e também porque no Ceará não ocorre maremotos. Vamos começar entendendo o que são torres eólicas onshore e offshore. As torres eólicas onshore são instaladas em terra firme, e as torres eólicas offshore são instaladas em alto mar, sendo fixas ou flutuantes. Ambas obtêm energia limpa e renovável através da força dos ventos. Devido à inexistência de barreiras, elas conseguem alcançar uma velocidade maior e mais constante. Atualmente o Brasil é o maior produtor de energia eólica da América Latina. Está entre os 10 países com maior capacidade do mundo, ultrapassando até mesmo o Canadá e a Itália. Em pronunciamento recente, a Petrobras relatou que aguarda licenciamento de 23 gigawatts em projetos eólicos no Brasil em parceria com a norueguesa Equinov. 32,5% desses projetos estão relacionados com a costa marítima cearense. Prevendo benefícios econômicos para o Estado Pretendendo gerar além de energia limpa, 2.500 vagas de emprego diretas e indiretas durante a instalação das usinas e mais de 125 vagas fixas após a instalação para manter o funcionamento das eólicas. Apesar de serem consideradas um caminho para a redução dos combustíveis fósseis tanto no solo quanto no mar, esse projeto não está isento dos pontos negativos. Segundo biólogos, a implantação das eólicas no mar pode impactar o ambiente marinho e costeiro, tanto no ponto de vista econômico como na questão das rotas de navegação. Gerando conflitos com as atividades econômicas como mineração, pesca, aquicultura e turismo náutico, pois aconteceria modificação do ambiente marinho em aspectos físicos, químicos ou biológicos, existindo a possibilidade de aumentar a turbidez da água e gerando impactos em bancos de algas calcárias e recifes que são muito utilizados para a pesca, também impactando mamíferos marinhos, tartarugas e aves migratórias. Esses impactos abrangem também a rotina marítima das comunidades, que tiram sustento através do turismo ecológico e do pescado. Em junho desse ano, aconteceu o primeiro intercâmbio Povos do Mar do Ceará no município de Amontada, com o objetivo de debater junto com as autoridades competentes e as comunidades tradicionais, uma transição energética justa e popular. Pois sabe-se que a implantação das usinas eólicas offshore são de grande importância para a economia do Estado, que além de gerar várias oportunidades de emprego, vai produzir energia limpa e melhorar as questões climáticas ambientais. No entanto, a extensão desordenada dessas usinas terá impactos sérios para o ecossistema marítimo e para as comunidades que vivem da pesca e do turismo marinho. Existe uma campanha chamada Mar Aberto Vérolas Livres, com a mobilização divulgada em carta aberta a favor da pesca artesanal e está reunindo assinaturas em apoio às reivindicações populares. Além do Ceará, os estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também têm projetos de eólicas offshore cadastrados, aguardando a autorização do IBAMA. Esse é o cenário das oportunidades e dos desafios que as usinas eólicas offshore e a produção do hidrogênio verde podem trazer para o Brasil, com uma análise feita a partir do Estado do Ceará. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final, peço que se inscreva no canal, deixe aquele joinha, compartilhe, comente, se preferir pode deixar dicas de pesquisas que você deseja ver aqui no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Valeu!